bom olá pessoal bem-vindos eu sou Dan Robbins de Manaus já deixa aquele like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal gente hoje vamos ver o que essa semana nos aguarda rapaz vamos ver o que está disponível no Tenshin tá lembrando gente você tem que farmar essências de aço tá deixa eu pôr aqui ó essências de aço é quanto eu tenho aqui tá geralmente tá você pega aí mais ou menos sem bônus um pouquinho a 50 tá mais ou menos por hora por hora é até pegar uma cinquenta por hora mais ou menos beleza para você ter uma ideia tá aonde costumo fazer fazer essas missões para pegar essências de aço lembrando você tem que lembrar todos os pontinhos azul no seu mapa aqui tudo piscando em azul tem que fazer para depois ter acesso a chavinha aqui ó e fazer esses de aço tá aqui ó tá e aí eu faço muita sobrevivência tá tem vários mapas aqui ó tipo em Void tem Anny tá vendo aqui em Ceres tem Draco então são lugares que eu costumo fazer sobrevivência e conseguir farmar esses de aço tá beleza e demos aqui também ó que é bem legal para fazer também show o terror aí bom vamos dar uma olhadinha aqui o que temos no Tenshin você vai vir aqui ó nessa maquininha os sindicatos e vai vir aqui ó diversos tá vendo e vem aqui ó conclave beleza vamos dar uma vamos visitar o conclave lá ok ok deixa o like do vídeo aí para deixar o mocinho aqui ó contente ó bom vamos lá em cima na riba vamos dar uma uma bisoiada aqui nosso tem chin tem beleza conversar com ele honra do percurso de aço bom gente sempre compra isso aqui tá decodificadora custa 20 é baratinho porque eu vou abrir riven hoje então tem alguns que são chatos você não consegue abrir aí isso aqui ajuda pra caramba tá vou comprar aqui mais um beleza custa 20 você pega isso aqui em menos de vamos por menos de meia hora vai beleza esse de aço bom que temos aqui rapaz 30 mil endo por 256 de aço eu confesso achando caro viu se fosse 75 para gastar três horas três horas não compensa sabe por quê eu preferia fazer arbitragem tá quem quiser comprar tá aqui ó 166 de aço 30 mil de endo tá eu não acho que vale a pena show de bola foi alguma coisa interessante que não peguei ainda animais tem isso aqui do chão só porque não tenha beleza restante tudo aqui ó deixa eu ver se faltou alguma coisinha relíquias se alguém achar interessante vem três relíquias tá deixa eu comprar uma vez pra vocês verem como funciona vou comprar aqui ó tá você comprar aqui ó ó comprar tá você vai ter relíquias tá é aleatórias pode vir a Axe pode vir o que for tá eu às vezes compro quando vai lançar algum ar firme novo tipo olha a dica quando lançar o naidus rapaz tem gente que compra esse aqui de monte junta 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 você compra um pacotão aí com os amigos se ocupa um monte dá para você pegar abriu rapidinho naidus e ficar meio rico tá temos aqui alguns acessórios para você deixar o seu o seu teno estiloso é bonitinho isso aqui eu não tenho isso aqui rapaz é diferente é diferente é diferente eu não tenho vou comprar aqui só 15 até vou comprar rapaz deve ser um outro kit porque realmente vou comprar aqui ó 25 o isso aqui já é 20 só para poder ter coleção tá e aqui mais 25 beleza vou fazer mais algumas rodinhas de aço hoje para compensar meu gasto né beleza bom tá tudo aqui bonitinho show agora vamos seguinte aproveitando isso aqui gente sem pressionar assim toda segunda-feira eu venho aqui olha o que tem gente tem e aí vou lá comprar um riven vai ver se tem espaço de riven não eu já devo ter nenhum local que você vai estar comprando um riven lembrando você pode conseguir riven também todo dia fazendo as missões diárias que são as incursões só dá uma olhadinha aqui contém de espaço sempre eu tenho outro espaço beleza vamos lá agora lá nosso lembra a gente que vem se consegue aqui ó 3 missões vim aqui ó tá todo dia você tem a chance de conseguir um riven eu consegui outras outras coisas mesmo lendário reator vale a pena tá mas agora no caso a gente vai aqui na terra tá e vamos sustentar a sorte vigília de ferro vamos lá que você vai trocar você vai trocar por fragmento de riven cada 10 fragmentos de riven você vem aqui uma vez por semana e consegue trocar por um riven aleatório tá deixa eu mostrar pra vocês aqui ó fragmento de riven ó fragmento de riven aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui fragmento de riven aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui pra vocês não sabem tá vendo gente ó tá vendo ó você escreve aqui ó tá vendo ó aqui ó pra quem não conhece abrir aqui coxete né frag fragmento riven escreve não só um cliquinho aqui tá e na enter aí você vem aqui para o t de novo tá e clica em cima tá eu tenho 3.259 cada 10 você pode trocar por um riven aqui para o t aqui deixa eu mudar pra cá de volta pra mexer mais o texto gente só apertar aqui tá apertou segurou e põe no canchinho aqui vamos lá trocar a sorte com o nosso npc aquele decodificador de riven é bom quando você pega um riven aqui tem alguns riven que são chatos então vai juntando você pensa ah poxa esse riven aqui não vale a pena eu abrir que é difícil você usa o decodificador vamos lá vamos comprar aqui tá vendo ó vamos lá e aleatório tá gente custa 10 fragmentos de riven beleza mais nada clicou aqui nele tá vendo ó 10 de 59 rapaz tem muitos anos aqui pra trocar item comprou só não vem de pistola por favor pistola não escopeta escopeta legal mas tem aí umas coisas bacanas que estão vindo tá completar essa aqui vamos ver qual que seria esse aqui se valeria se for difícil a gente usa o decodificador de riven se for fácil a gente deixa ali para abrir depois beleza vamos lá vamos ver quem sabe hein e vai comprando toda semana você junta um ali primeiro baratinho aqui lá tá fácil abrir riven agora hein aham deixa eu escrever aqui ó vamos lá vamos escrever riven aqui escopeta né pegue um peixe minério uma gema ou mate o inimigo aí mate o inimigo pera aí pegue um peixe minério uma gema ou minério né e mate o inimigo dentro de 30 segundos isso aqui é fácil vai ser difícil né mas isso aqui é fácil é não vale a pena gastar porque se eu clicar aqui ó e vou guardar os meus decodificadores pra tá trocando tá por enquanto que tá muito bom não vou gastar pra tá fazendo isso ainda tem mais espaço de riven aqui falou gente então eu no meu conceito ali esses 30 mil de endo se você tiver muito esse aço até poderia trocar mas eu tô achando muito caro deixa deixa o like no vídeo e até mais e não se esquece de se inscrever no canal também ó lembrando gente a gente tem live de segunda sexta-feira na tweet às vezes quando dá na telha de sábado e domingo também mas por enquanto sexta a sexta cola que 10 da manhã 11 e pouquinho até a tardezinha estão fazendo live na tweet falou deixa o like no vídeo e até mais valeu deixa o like tchau